Fala galera, beleza? Rodrigo do canal QB, mano. Tô fazendo meio que uma saga aqui pra gente juntar moedas, tá? Dentro da Falsete Pay. Então, é a minha saga da Falsete Pay com mineradoras hype. E dá uma olhada aqui que hoje eu vou falar da Tron Go, véi. Tem outros vídeos aí, se você jogar Falsete Pay dentro do meu canal, você vai ver que tem vários vídeos aí de formas de conseguir moedas. Por que que eu tô falando que vocês podem conseguir essas moedas? A Falsete Pay é uma mini wallet, tá? Ou uma micro wallet, alguma coisa similar. Ela não trabalha na rede direta das carteiras de criptomoedas. Da Bitcoin, da Ethereum, da Doge, da Litecoin e de outras que ela possui aí dentro. Ela simplesmente faz uma blockchain apartada das redes oficiais. Quando você junta um total, você faz o saque diretamente pras blockchains principais aí ou pras suas exchanges. Mano, isso é ótimo, isso funciona, isso é bom demais. Só que ela faz isso através de Falsete. Falsete demora muito. Então, eu tô gerando uma lista aí de mineradoras pra que seja possível você tá fazendo esse resgate. E como você vai fazer esse resgate? Vou vir aqui na Dashboard e eu vou mostrar pra vocês aqui um detalhe. Dá uma olhada, ó. Aqui são as minhas últimas moedas que eu recuperei aqui, ó. Faz um tempão já. Dentro da Falsete Pay, eu só tenho 35 centavos. Mano, isso aqui é só pra demonstrar ela, tá? Aí, eu tenho esse botão aqui dentro da Dashboard, ó. User Dashboard. Que é a mesma página que eu mostrei aí. Eu vacilei. Aqui eu tenho Wallet. Dentro da Wallet, eu tenho todos esses falsetes liberados, ó. Todos. E o que eu posso fazer? Posso procurar falsetes aqui dentro do Falsete List. Mas, esse vídeo já tá mostrando o caminho mais fácil pra vocês, certo? E nesse vídeo de agora, eu vou mostrar a Tron TRX. O que vai acontecer? Vou mostrar tudo pra vocês, ó. Você vai clicar nesse botão de depósito. Vai copiar. Vai vir na página inicial deles, ó. Deixa eu recarregar aqui. Ó. Essa é a página inicial. Vai tá tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá? Você vai colar o endereço aqui. Colou o endereço? Apertou Start. Apertou Start, ele começa a minerar pra você, ó. 0.15. Que já tá minerando pra mim, que eu fiz um teste leve aí, tá? É. Pagamentos dos dias. Vai minerar 5.5 TRX por dia, tá? Prova da semana, 3.8. Não fiz nenhum depósito. Não recomendo fazer depósito nesses tipos de mineradora hype. Mas eu recomendo que vocês usem pra poder tá sacando o TRX, beleza? Muita gente coloca a carteira oficial da blockchain e aí não funciona. Tem que ser falsete PI, porque isso é um falsete. Eu tenho um botão aqui dentro dessa mineradora chamado Levels, ó. Incompleto, Income, Level Upgrade. Tá, ó. Level 15, ganho 15% a mais por dia. Level 14, 13, 11, 10, eu tô no Level 2. Não sei como, mas eu tô no Level 2, porque tá selecionado o Level 2, certo? Vou vir aqui pra bônus. Dentro de bônus, eu tenho um clamar diariamente, ó. Ganhei 5% da sua conta que eu depositei em 24 horas. Não depositei nada, mas eu já ganhei 0.1 TRX, que vai subir pra cá, beleza? E aí, ó, tem o bônus de referência, ó. Cada referência vai me dar 10% do que eles minerarem. Eu venho aqui, não tenho nada, ó. Tá vendo? Não tenho mineração. Mas, infelizmente, pelo que eu entendi desse botão, se alguém entrar na minha referência, eu vou ter que vir aqui e clamar toda 24 horas o que aquela pessoa colocou. Legal, não tem problema. Dá pra fazer. Pagando é o que importa. A gente tem spins, mano. O spin é uma roleta. Vamos clicar no spin aqui, ó. O que ele vai fazer? Swart, TRX, eu não tenho nenhum spin, porque o spin depende que você faça depósito de 30 TRX. Eu não vou fazer, então, eu não recomendo fazer depósito. Aqui eu tenho funções PCTs, que você visualiza páginas, pra que você possa estar rendendo dinheiro aí, mais força de TRX. Por exemplo, deixa eu ver, ó. Aqui você vai ganhar 0.05 TRX. Todos estão pagando o mesmo valor, 0.05 TRX. Tá? Uma variável ou outra. Aqui no finalzinho, mas basicamente é o mesmo valor. É muito simples ganhar dinheiro nesses caras. Referência. Seu link de referência tá aqui. Você vai simplesmente usar ele. E eu tenho o botão Bound Tree. O que o Bound Tree faz? O Bound Tree é um bônus que você tem a mais, ó. Estamos prontos para incentivar ativamente nossos usuários. E além dos programas de afiliado, oferecemos bônus para a criação de avaliações em vídeos do nosso programa. Então, grava um vídeo, mano. Grava um videozinho e já era. Ó, seu canal e vídeos devem ser público. Você deve ter pelo menos 50 assinantes. Grava o vídeo, deixa lá. Não tem problema. Ah, eu nunca gravei vídeo. Grava um vídeo, deixa lá. Põe uma inteligência artificial pra falar pra você. Segue o jogo. Muito fácil. A duração mínima tem que ser de um minuto. Nesse que eu tô gravando aqui, já passou de um minuto. Em algum lugar, o nome do título, use a palavra tronhots.biz. Então, quando a gente for se inscrever aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o YouTube Studio. Você vai colocar o nome dele aqui, ó. No título. Aí, o YouTube tem uma dica. Você coloca o mesmo título na primeira linha aqui, ó. Faz a repetição. É o que eles recomendam aí, tá? Então, você faz isso aqui. E você já tá dentro do jogo. Vamos voltar aqui na Trollroll. Sua avaliação deve ser original. É proibido copiar conteúdo, textos visuais, etc. De outras avaliações. De qualquer forma, é só você gravar seu vídeo com sua voz. Não há limite. Ou com sua inteligência artificial, seu texto diferente, né? Não há limite para o número de avaliações, mas podemos rejeitar as avaliações por vários motivos. Baixa qualidade de som, de vídeo, plágio, atividade falsa do público, né? Aqueles bagulhos de autoclique, né? E etc. Consideraremos pontos chaves como duração, número de visualização, curtida, comentários, agilidade de vídeo, som, para pagar sua recompensa. O vídeo deve conter voz humana. Aí, esquece o bagulho artificial que eu falei para vocês. Não funciona a voz de inteligência artificial. A não ser que ela seja bem realista, né? Vídeos sem sua voz não serão aceitos. Repita. Olha o diacho que fechou aqui. Estou gravando outro já. Repita o processo quantas vezes você quiser para ganhar comissão de indicação. O bônus será acreditado diariamente na sua conta usada para gravar. As análises de vídeo, recompensa de 50 a 2.500 TRX. Você vai vir aqui e vai colocar o link do YouTube, ó. Você só vem aqui, ó. Copiou. Cola ele aqui, ó. Está vendo? Eu não posso enviar porque aquele vídeo não é o do YouTube, né? O desse aqui que eu estou gravando. E já era, mano. Está feito. Olha aqui. Passo a passo, fácil. Para você poder estar sacando. Quanto que é 2.500 TRX? Vamos ver se você... Imagina você ganhando 2.500 TRX na lata, ó. 2.500 TRX. Quanto que vai dar? Não converteu, viu? Não converteu. Está aqui, ó. Está carregando. É... A internet. Senhor. Me dá esforça, senhor. Aí, ó. 2.207 reais. Quanto que dá 340 TRX? 300 reais. Mano. Esse canal aqui, ó. Está com sorteio, ó. Youtube.com. Arroba. Canal. QB. Deixa eu até colocar no mudo aqui, ó. Esse vídeo tem um sorteio de 340 TRX. Mais 340 TRX. Para o melhor indicador do sorteio. É só seguir o vídeo, mano. Vê aí o que é bom para vocês, tá? O vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. E fui. Valeu. E aí... E aí... E aí...